Música Conexão Itajubá, Panorama FM está no Teatro Municipal Cristiane Rieira, onde será prestado uma homenagem às mulheres que se destacaram, segundo a Câmara Municipal, recebendo a comenda vereadora Maria de Luz de Sanches Coelho e conosco o vereador Kleber Davi, que é o vereador que escolheu a nossa Patrícia Vasconcelos para ter essa honra de receber essa comenda que será recebida pela sua mãe Arlete. Mas eu gostaria, Kleber, que você explicasse para nós rapidamente a ideia dessa comenda, dessa honraria. Bom, essa comenda foi escolhida há alguns anos pela gestão de acho que cinco anos atrás, como parte de comemoração do mês da mulher, do dia da mulher, próximo a dia 8 de março, para homenagear mulheres que têm um destaque dentro da comunidade, em alguma função, pode ser até do lar, pode ser de uma professora, pode ser uma médica, e de forma que cada vereador pudesse indicar uma pessoa que passa pelo plenário, é votada, e o nome, a comenda Maria de Luz de Coelho, a dona Lurdinha Coelho, ela foi a primeira vereadora de Itajubá, do sexo feminino, que teve uma gestão muito atuante, ela enfrentou o machismo, que as mulheres tiveram muito pouco espaço na política, e ela veio num tempo que ainda existia um resquício de machismo, e ela enfrentou todo esse trabalho, sendo uma excelente vereadora de Itajubá, então, como forma de homenagear, não só a Maria de Luz de Coelho, a dona Lurdinha Coelho, mas também todas as mulheres de Itajubá, que têm uma ascensão, que demonstram o amor por Itajubá, e têm uma projeção dentro da sua profissão. E como é que foi a escolha da Patrícia Vasconcelos? Eu sempre tenho uma preocupação, quando a Câmara pede para a gente começar a trabalhar os nomes, fazer uma leitura das mulheres que estão no nosso entorno, e ver qual é a contribuição que ela dá para o município, qual o trabalho que ela faz. Eu já citei que, no primeiro ano que eu tive essa oportunidade, eu apresentei o nome da dona Cléia Dota, que é uma pessoa que é octogenária, né? Já ainda presta um trabalho voluntário lá no Lar da Providência, que é um trabalho maravilhoso, e eu acho que foi muito feliz, eu fui muito cumprimentado quando eu apresentei o nome da dona Cléia Dota. E, no ano passado, eu apresentei a Jaqueline Crédito, que é uma menina que faz um trabalho também muito grande lá no asilo dos vicentinos, e ela está sempre disposta, quando você abre uma rede social, ela está lá buscando doações para o asilo, doação para a família que está passando dificuldade. Então, é uma pessoa que está totalmente voltada para a comunidade. E esse ano eu vislumbrei, no nome da Patrícia, na figura da Patrícia, uma representação de todas as mulheres. Até vou colocar a mensagem que a Patrícia manda, que vai ser apresentada em primeira mão hoje aqui na entrega da comenda, é uma mensagem digna da Patrícia, onde ela poderia usar o seu tempo para falar de si própria, e ela não, ela fala em nome de todas as mulheres, ressalta o trabalho da mulher, a participação da mulher na sociedade, então demonstra quanto eu acertei eu a indicar a Patrícia. Além do DNA, além de todo o trabalho que ela faz na divulgação do nome de Itajubá pelo mundo afora, e esse ano ainda, especialmente, ela foi indicada a melhor correspondente internacional do Brasil, pelas redes sociais, então acho que veio premiar. Eu nem tinha ainda essa informação, na indicação, e logo depois foi fechada essa indicação, ela bateu o repórter da Globo, o repórter de outros canais, da Record, da Bandeirante, e através do seu trabalho no SBT, a Patrícia, com a visibilidade que ela tem hoje, ela realmente ressalta o nome de Itajubá mais uma vez para o mundo todo. Então, já que esse evento é uma homenagem às mulheres, qual a mensagem que o vereador Kleber David deixa para as mulheres? Olha, é tão importante a presença da mulher na nossa cidade, que é até brincando, fazendo analogia, de que se nós não tivéssemos uma mulher, nós não estaríamos aqui. Seria de uma forma resumida de explicar tudo isso. Mas a mulher está na nossa vida presente, tanto nos nossos filhos, nas nossas netas, na nossa mãe, na nossa esposa, as mulheres nos cercam, e como a mulher representa carinho, a gente está sempre cercada de carinho. E essa mulher, ela não é só isso, a mulher ela é brava, né, minha esposa é professora, e a gente sabe a luta, né, de todas as professoras, talvez na figura dela eu consiga enxergar, a gente às vezes está discutindo um ministro do Supremo, um médico internacional, todos eles passaram pela mão de uma professora, que em 99% são mulheres. Então, a mulher é a nossa professora, a nossa extensão, e todos os homens têm essa grande admiração pelas mulheres. Kleber, muito obrigado, parabéns pela escolha, e vamos em frente. Muito obrigado pelo depoimento. Eu agradeço aí a sua oportunidade, que nos dá para demonstrar esse trabalho que a Câmara faz, em homenagem ao Dia das Mulheres, que é 8 de março. Então, a gente já está começando o trabalho de reconhecimento do papel da mulher na sociedade. Esse é o vereador Kleber Davi, que escolheu a Patrícia Vasconcelos para essa honraria, participando do Conexão Itajubá, nas ondas da Panorama. Nós vamos agora conversar com a mãe de uma das homenageadas, para nós a principal homenageada, Patrícia Vasconcelos, conosco aqui, a mamãe Arlete Vasconcelos. Arlete, é um grande prazer estar aqui, eu queria que você falasse da honra, da alegria desse momento. É, boa noite a todos. É um prazer falar com você, Otávio, e com Conexão Itajubá. Eu fico feliz, falar de filho é muito fácil. Patrícia é minha primeira filha, desde sempre, né, eu sempre a incentivei a estudar, porque eu acho que o caminho é esse, né, que passa pela educação. Sempre sobre o olhar de mãe, acompanhei o trabalho dela, que é uma trajetória muito linda, e estou muito honrada, muito feliz e orgulhosa por estar representando minha filha nesse momento. Ela é uma referência, aliás, esse ano que já recebeu o prêmio, foi considerada a melhor correspondente internacional do país, né, como mulher, e agora recebe essa homenagem tão importante da Câmara Municipal. O que você pode dizer para as mães como você, que batalham para terem filhas brilhantes como a Patrícia? Ah, eu acho que os pais, assim, os filhos se espelham nos pais, né, e o principal é, passa pelo foco da educação, é, temos que levar nossos filhos para estudar, desde sempre, e eu sempre acompanhei os estudos da Patrícia, e o foco, o pessoal pode pensar assim, ah, foi sorte. Não, não é sorte não, é muito estudo no Brasil e no exterior, porque a Patrícia tem mestrado na Inglaterra, 12 vagas, né, e ela passou e foi fazer mestrado, começou o primeiro emprego dela na televisão, na Rede Globo, como apresentadora, porque geralmente os jornalistas começam como repórter de rua. A Patrícia entrou na Globo Minas, já como apresentadora, apresentou os telejornais da casa, primeira e segunda edição, Bom Dia Minas, Globo Horizonte e MG Cultura, além de apresentar os eventos em BH, e ela já tinha uma carreira bem estável dentro da Globo, mas decidiu crescer e foi prestar essa bolsa de estudo, na Inglaterra, com 12 vagas, passou, e aí para terminar o mestrado, ela tinha que fazer dois documentários, o filme. Aí ela foi para a Palestina e ela gostou dessa experiência em campo, de viajar o mundo. Ela volta para o Brasil, pede demissão da Rede Globo e vai para o SBT, correr atrás do sonho dela de ser correspondente. Olha que lindo. Mas e você, como é que fica o coração da mãe nessas horas? Olha, eu como mãe, a gente sabe assim que a gente dá vida ao filho, mas você não é dono do filho, o filho é do mundo. Por um tempo, até os 17 anos, a Patrícia foi totalmente minha, que eu a levava na aula de balé, piano, natação, inglês, mas aos 17 anos ela vai para a faculdade, aí os filhos que vão para a faculdade dificilmente voltam. Eles, é como um pássaro, voam, e quem ama quer que dá asas para voar. E tudo que eu quero é que minha filha voe mesmo. A saudade aperta, mas o filho é do mundo e ela tem o meu amor e o mundo é para ela conquistar. Vocês acabaram de descobrir de onde a Patrícia tirou esse dom de falar tão bonito. Está aqui, olha, essa mulher maravilhosa, simpaticíssima, Arlete Vasconcelos, que está aqui nessa ocasião para receber o nome, o prêmio em nome da Patrícia Vasconcelos, que se encontra nos Estados Unidos, atuando como correspondente internacional do SBT. Arlete, olha, muito obrigado, parabéns. A Patrícia é um grande orgulho para todos nós e, evidentemente, para você nem se fala, né? Sim, um beijo grande a todas as mulheres, as mulheres donas de casa também, como eu, né? Que fica por trás dos bastidores, mas que a todas as mulheres sintam-se homenageadas e representadas. É isso aí, está aí. Arlete Vasconcelos, a mãe da Patrícia, participando aqui do Conexão Itajubá, nas ondas da Panorama. Panorama. Panorama.